Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel mais uma edição do web jornal do paulo maciel pra você é mais uma edição desse noticiário eletrônico resumido pra você tudo de mãos beijadas pra você é, a gente faz assim com muito amor, um resumo das notícias pra você que acessa o meu blog repórter paulomaciel.blogspot.com o facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalão então, a paz de cristo pra você vamos ao fechamento dos negócios no mercado financeiro vamos lá então, no fim de semana né, na sexta-feira ontem vamos ver né, porque hoje é sábado dia 22 de dezembro de 2018 sábado bem, vamos lá então, o dólar norte-americano ele fechou ontem cotado a R$ 3,89 R$ 3,89 uma alta de 1,15% alta de 1,15% a bolsa de valores de São Paulo, índice Ibovespa fechou em alta de 0,5% meio por cento de alta temos aqui também a cotação dos produtos de combustíveis produtos da Petrobras o GLP, o gás liquefeito de petróleo o popular gás de cozinha o botijão de 13 quilos ele permanece em R$ 25,07 o preço da Petrobras, hein gente é o preço da refinaria da Petrobras aí ela revende para a distribuidora e a distribuidora revende para os postos e os postos revendem para o público consumidor aí o preço chega duas, três vezes mais agora temos aqui o preço o valor do óleo diesel teve uma queda no óleo diesel estava há poucos dias em R$ 1,81 passou para R$ 1,80 o óleo diesel na Petrobras quanto a gasolina o litro da gasolina permanece cotado em R$ 1,62 1,62 o café fechou a semana em alta, né depois de alguns dias de baixa o café começou a ter alterações para cima a saca de 60 quilos do produto em grão quer dizer, o produto vendido no mercado atacadista vamos lá então o Conilon 7 café Conilon 7 R$ 287,00 o preço da saca no fechamento da semana o Arábica 7 o Arábica 7 322 Arábica 7 322 e o Arábica 6 378 Arábica 6 378 então são valores do mercado de café valores informados pelo Centro de Comércio de Café de Vitória vamos a outras notícias olha nós estamos nos aproximando do período de Natal Natal será na terça-feira dia 25 então vamos a algumas informações sobre esse período nós temos várias informações sobre o período natalino para passar para vocês hoje por exemplo é o último dia da novena de Natal está sendo realizada uma novena nas residências na paróquia Sagrado Coração de Jesus olha aqui novena de Natal ao amanhecer e hoje é o último dia é o nono dia da novena que acontece às 5h30 da madrugada então eu espero que você esteja vendo este webjornal edição deste sábado antes das 5h30 né para poder participar então neste dia 22 sábado último dia da novena ao amanhecer novena de Natal ao amanhecer na casa de Águida Milanese na rua Castro Alves número 29 bairro Adélia Gilberto e quem preside a celebração é o padre José Valdeci Romão olha gente hoje também neste sábado tem missa às 16h 4h da tarde missa com Unção dos Enfermos é uma missa especial com o sacramento da Unção dos Enfermos às 16h 4h da tarde será presidida pelo padre Fábio Chagas da Silva na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe que é a comunidade que fica no bairro Vista da Serra portanto 4h da tarde você que tem pessoa enferma em sua casa leve até essa celebração eucarística 4h da tarde 16h então na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe hoje às 19h 7h da noite tem a Santa Missa conforme acontece todos os sábados e logo após a Santa Missa haverá uma cantata de Natal na Catedral com o coral Monsenhor Rubens Duque é o coral então Monsenhor Rubens Duque estará se apresentando após a Missa das 19h na Catedral amanhã domingo domingo às 19h também tem a Santa Missa e após a Santa Missa haverá uma peça teatral olha aí que bonito nas escadarias da Catedral então após a Missa as pessoas irão para a Praça Frei José em frente à Catedral e assistirão a um espetáculo grátis é o Natal de Esquina uma peça teatral chamada Natal de Esquina não deixe de participar de assistir no domingo dia 23 no dia 24 dia 24 é véspera de Natal segunda-feira a Missa será às 21h 9h haverá uma solene celebração eucarística da Vigília de Natal essa celebração vai ser presidida pelo Bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias então anote aí na sua agenda segunda-feira dia 24 véspera de Natal 21h solene celebração eucarística da Vigília de Natal presidida pelo Bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias no Natal dia 25 terça-feira às 19h aí será às 7h da noite a Missa solene celebração eucarística do dia de Natal também será presidida pelo Bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias e no dia 31 dia 31 de dezembro às 20h 8h da noite uma outra solene celebração eucarística será oficiada com a bênção do Santíssimo Sacramento no dia 1º de janeiro de 2019 às 19h solene celebração eucarística da Santa Mãe de Deus Maria e também o Dia Mundial da Paz nossa tem muita programação aí para que a gente participe nesse período pré-natalino vamos ao horário de comércio hoje amanhã e depois olha neste sábado o comércio as lojas do comércio de Colatina funcionarão das 8h às 18h as lojas do comércio os supermercados abrem até um pouco mais tarde o supermercado é outro esquema as lojas de 8h às 18h no domingo as lojas do comércio vão abrir também pelo menos aquelas lojas que fizeram acordo com o sindicato dos lojistas a CDL a Câmara de Dirigentes Logistas as lojas estão livres para abrir no domingo das 9h da manhã às 17h 5h da tarde e na segunda-feira o horário será das 8h às 18h vamos lá gente no Web Jornal do Paulo Maciel vamos a mais notícias mais notícias para você ficar bem informado olha já estamos na Estação Brasileira Brasileira do Verão é estação do ano do verão aqui no Brasil começou ontem ontem à noite às 20h22min 8h22min da noite começou a estação do verão a previsão de temperaturas nesse período aqui para a Colatina olha a temperatura a máxima chegando a 35 graus isto é temperatura média aquela oficial porque a sensação térmica mesmo passa de 50% eu já fiz a medição num termômetro pessoal e a sensação térmica passa de 50% aqui em Colatina entendeu então a gente tem que ficar atento para isso colocar um protetor passar um protetor solar porque gente no período de calor nós temos que cuidar da nossa pele muita gente tem câncer de pele por quê? porque não cuida e se você não cuidar principalmente as pessoas que tem uma pele mais alva então no futuro essas pessoas podem ser atingidas por um câncer de pele então a prevenção prevenção é o melhor caminho é o melhor remédio aliás a prevenção é o melhor remédio melhor do que você depois ter que fazer um tratamento de câncer não é verdade? então vamos pensar muito bem que essa sensação térmica pode chegar a 50 ou mais graus enquanto a temperatura oficial vai chegar no máximo a 35 graus mas se fala muito aí calor de 40 graus também porque eu acho que em alguns dias ela se aproxima se a temperatura e no verão se aproxima dos 40 graus olha gente informação pra você 7 lojas assaltadas no bairro Barcelona na Serra é meu Deus do céu a violência urbana violência urbana e sabe o que aconteceu? isso foi em junho não foi agora não mas é um detalhe que nós estamos levantando porque 7 lojas assaltadas num bairro por uma mesma pessoa é o cúmulo da insegurança pois é isso aconteceu lá no bairro Barcelona na Serra um único meliante um único amigo do alheio fez isso assaltou 7 lojas muitos nesse bairro Barcelona a violência é muito grande segundo informam os comerciantes que atuam no local e os próprios moradores muitos comerciantes já fecharam lojas e foram para outros bairros da Grande Vitória e já houve inclusive homicídios e tentativas de homicídio a polícia disse que o policiamento ostensivo está reforçado né mas segundo os comerciantes ainda não é o ideal não é ainda o satisfatório portanto vamos esperar que essa comunidade seja melhor atendida já que o índice de criminalidade é maior também atingindo principalmente os comerciantes outra notícia bairro São Pedro em Vitória violência urbana ainda o que acontece a gente tem que falar aqui no web jornal do Paulo Maciel até para que vocês meus seguidores no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com barra paulomaciel da rádio e no canal no youtube Paulo Roberto Maciel é bom que a gente falar porque vocês tem que ter uma ideia do que está acontecendo o dono de lanchonete um trabalhador porque é o dono gente é trabalhador também o empresário também é trabalhador ele trabalha na empresa dele o dono da lanchonete trabalhava dia e noite morreu na inauguração do estabelecimento ele estava trabalhando para inaugurar inaugurar o seu seu ponto comercial e foi morto houve tiroteio ele foi atingido letalmente mortalmente moradores inclusive no tiroteio lá do bairro São Pedro em Vitória se jogaram no chão com medo dessa onda de violência urbana meu Deus do céu olha outra notícia que eu tenho aqui para passar para vocês é que um juiz ele suspendeu a demolição de três quiosques nas praias de Vila Velha então tem um assunto polêmico lá que já se arrasta dez anos uma ação da justiça um processo que se arrasta dez anos tem 46 quiosques lá que estão para serem demolidos e agora um juiz ele deu uma tomou uma decisão ele liberou lá uma decisão impedindo então suspendendo a demolição de pelo menos três quiosques a informação que circulou ontem na sexta-feira outra notícia o convento agora vamos falar um pouquinho do Natal na Grande Vitória eu falei do Natal aqui em Colatina falei que a Catedral vai ter várias apresentações relativas ao Natal de Jesus Cristo e no Convento da Penha em Vila Velha tem um projeto lá lindo lindo é animação em 3D nas paredes do convento algo que eu nunca tinha visto no convento então é uma animação 3D uma imagem que passa no convento tem orquestra se apresentando nesse período pré-natalino tem a videoarte olha uma coisa muito bonita então é importante as pessoas procurarem visitar o convento porque é o ponto turístico e religioso mais importante do nosso estado do Espírito Santo tem homenagens ao fundador do convento o Frei Pedro Palacios tem um presépio gigante com as figuras cristãs em forma gigante então é bom vocês participarem é tudo feito de acordo com o imaginário franciscano já que os freis são os cuidadores do convento então tudo isso esse presépio a música a poesia cantata videoarte tudo aí partiu do imaginário dos franciscanos nesse período pré-natalino um abraço para todos vocês do convento da Penha aos freis aos padres que frequentam aos fiéis aos turistas e a todos os organizadores desta grande homenagem a Jesus Cristo olha gente agora temos aqui informação sobre casas populares que estavam há sete anos sendo construídas e não eram entregues muitas já estavam prontas mas demorando para ser entregue então há sete anos essas casas em Linhares estavam lá sendo preparadas e não eram entregues aos seus proprietários aqueles que se habilitaram para receber as casas mas agora essa situação foi contornada ontem houve a entrega das 609 casas populares às pessoas habilitadas foram entregues em Linhares no bairro Abiso com isso meus amigos e amigas de Linhares vão passar o Natal e o Ano Novo no lar próprio na sua própria casa que bom vai ser uma celebração muito mais cheia do Espírito de Deus a sua casa própria todo mundo com as chaves na mão bacana um abraço para vocês do bairro aviso que conseguiram essas 609 casas e também um abraço para as autoridades que possibilitaram essa esse benefício para esses moradores tá bom agora moradores né porque antes eles não tinham a sua morada olha gente o rodoviário de Colatina eu creio que hoje sábado e amanhã vai ter um bom movimento acredito eu porque ontem eu vi uma reportagem do ES1 na TV Gazeta né o meu colega lá o repórter Alessandro Baquete ele estava lá então ele entrevistou a pessoa lá que fala pela rodoviária e havia um movimento interessante na rodoviária é na rodoviária de passageiros de Colatina rodoviária Alderico Tedoldi a informação é de que 44 mil pessoas passageiros passam passam pela estação rodoviária de Colatina por mês 44 mil pessoas é um número significativo né agora a expectativa deste mês de dezembro aí é um número bem maior 10 mil a mais 54 mil pessoas devem passar pela rodoviária até o fim deste mês então um mês com acréscimo de 10 mil pessoas e o destino normalmente é o litoral né são as praias porque Colatina é muito quente e grande parte das pessoas aqui de Colatina tem uma casa na praia ou tem um parente que tem uma casa na praia ou então essas pessoas de Colatina alugam alugam uma casa por uma temporada por um período aí vão lá ficam um determinado tempo voltam pra cá depois alugam de novo vão pra lá e aqueles que tem casa também faz o mesmo processo vão e voltam vão e voltam principalmente os empresários que não pode ficar distantes muito tempo do seu trabalho né tem que administrar a empresa então eles vão ficam lá um fim de semana aí na segunda ou terça voltam pra cá aí vão no fim de semana volta pra cá no início então é esse o processo Aracruz por exemplo é um local muito procurado as praias de eu já frequentei muitas praias de Aracruz Mar Azul tem a praia dos Padres Barra do Saí tem várias praias em Aracruz e tem 47 quilômetros de litoral me parece né eu acho que foi isso o que eu percebi o que eu tive de informação agora outra coisa é é é uma notícia aqui sobre o Natal também o clima de Natal que se apodera das pessoas a gente fica mais é amigo dos outros mais vulnerável emocionalmente né a gente se doa mais ao próximo então eu achei interessante essa notícia é um asilo aqui em Colatina hoje nem se diz mais asilo né é uma casa de repouso pois é a casa de repouso Gonçalves em Colatina teve ontem uma festa de Natal antecipada para os internos lá então esses idosos eles receberam roupas né trajes para para se vestirem telefones celulares caixas com bombons doces e outros presentes né então foi legal esse essa festividade de Natal antecipada para os idosos dessa casa de repouso Gonçalves em Colatina é importante né é é é importante porque é esses velhinhos normalmente eu chamo de velhinhos com o maior carinho tá esses velhinhos normalmente não tem a sua família ao redor eles já fizeram muito pelo pelos filhos pelas filhas por outros parentes pelos netos mas hoje estão lá na casa de repouso sabe se Deus por que razão porque o ideal é que a pessoa envelheça junto com os filhos aí quando não há possibilidade né aí sim vai para uma casa de repouso também não sei qual o motivo né mas não estou aqui fazendo crítica mas então essas pessoas ficam isoladas isoladas assim do convívio familiar mesmo que lá eles recebam todo o amor e aí acontece que quando algumas pessoas se doam para fazer esse esse carinho aos nossos amigos da casa de repouso isso é muito importante eles devem ter uma alegria muito grande ao receberem os seus presentes né então eu quero só agora encerrar aqui porque eu já estou me emocionando só encerrar dizendo o seguinte olha o cartão das pessoas com deficiência de colatina o cartão vence no dia 31 hein gente então se você tem aí cartão de pessoa deficiente para entrar nos ônibus né para circular nos ônibus olha o cartão vence no dia 31 de dezembro então procure antecipadamente fazer a troca até porque nesses feriados aí que tem nesse período de fim de ano você vai encontrar dificuldades depois então procure fazer a sua troca logo desse cartão vai lá na galeria do Scala Center onde fica lá o escritório da agência do consórcio dos ônibus consórcio noroeste vá lá e faça a troca da sua carteira se você é portador desse cartão né não é uma carteira é um cartão que dá direitos ao portador ao portador de necessidades especiais entrar no ônibus tá bom vá lá e faça a sua troca de carteira de cartão tá bom felicidade para todos vamos chegando ao final do nosso web jornal do Paulo Maciel deste sábado dia 22 de dezembro de 2018 pra você que acessa o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalão meu amigo minha amiga xalão